E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estejam bem-vindos a mais um vídeo de mais conselhos, pessoal, hoje estou aqui para ensinar vocês a como fazer o Cabeça Dura Épico no Refúgio Para você fazer ele, você vai usar Triangue e Dandidão, ok pessoal? Usem essa combinação e vocês terão a chance de conseguir seu Cabeça Dura Épico no Refúgio de Fogo Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui, deixa o like e se inscreva se for inscrito, fiquem bem e tchau!